O Valdívia Escora para o Valdívia que o moleque é sem freio Dominar com pé direito ou se não matar no peito Se os moleque perguntar a nós responde não se intimida Simplesmente o Valdívia, o moleque é pouco pica Simplesmente o Valdívia, o moleque é pouco pica É o ídolo para os colorados, o moleque não se intimida Simplesmente o Valdívia, o moleque é pouco pica 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 Chegou ali, resolveu a jala, chega o Valdívia e a Quedi Gol! Gol! Olê, 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 olê Não, Valdívia, o moleque é pouco pica Olê, 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 olê É o Valdívia, um pouco pica O Valdívia, um pouco pica Ah, ele é pouco pica, pouco charme, pouco lindo, pouco mágico, pouco piquetes Ele não tem Twitter, tá?